Fala aí galera do Nerguili Club, tudo cegado? Sou Marcos para mais uma review e hoje aí eu vou trazer duas coisas interessantes para vocês. Primeiro vou falar dessa maneira aqui que tá chegando agora no Brasil, tá? Já tem aí algumas lojas vendendo, alguns parceiros nossos, argilifoss.com.br e ajutabacaria.com.br, pelo que eu vi até agora. Ela seria uma concorrente da Thunder Prove 2 e da Brazuca Rook. Vou dar aí minhas considerações sobre ela, falar um pouco dela, tá? Para que o pessoal possa conhecer um pouco mais. O seguinte, o nome dessa mangueira aqui, acredito que ela não tem um nome específico, tá? Porque nos dois sites ela tem um nome diferente, então eu não posso afirmar qual o nome é verdadeiro, tá? Mas vamos lá. Então o handle dela é similar ao da Thunder Prove 2, tá? Essa aqui é uma Thunder Prove 2. Eu customizei ela, passei uma pita dourada nela, é por isso que ela tá diferente assim, tá? Então o handle dela é praticamente o mesmo tamanho, vocês podem ver, tá? É... A piteira. Deixa eu tirar aqui para vocês, para poder ver melhor. O diâmetro do handle dela é o mesmo, um das duas, tá? Essa... Essa chuquinha aqui, o da V2 é maior, dessa mangueira aqui é menor, mas isso é só estética, né? É... Então o handle dela é do mesmo tamanho, tá? O comprimento da mangueira também é muito parecido, ela é um pouquinho maior, é... O diâmetro da mangueira também é o mesmo, comparado ao da Thunder, tá? Então assim, é uma mangueira mesmo muito similar à Thunder, tá? Deixa eu encaixar aqui para poder filmar um pouco, né? Então a mangueira é muito similar à Thunder, tá? Isso não tem o que discutir, então questão de fluxo, isso não... Não vai atrapalhar, não vai fazer diferença, tá? É muito parecido os dois. Então assim, a mangueira ela vem em três partes, ela vem a mangueira em si, tá? Com o handle, a piteira e a contrapiteira, tá? A piteira e a contrapiteira é feita de acrílico, tá? É um acrílico muito resistente, é muito resistente mesmo, não tem perigo de quebrar, O diâmetro, ela é... Vou colocar lá da lata aqui... Ela é muito parecida com o da Thunder V2, da Pro V2, tá? Então o fluxo dela, ela seria bem parecida com a Thunder Pro V2. É... Uma coisa que eu achei bastante legal dela, é que na piteira ela vem com uma borracha. Borracha feita só para ela, tá? Especial. Então aqui na ponta tem a borracha. Então encaixou aqui com a borracha, vedação perfeita. Aí ó, perfeita a vedação, tá? A contrapiteira ela não vem. Então o contra dela que eu percebi, é que muitas mangueiras podem dar vazamento aqui embaixo. Mas é que nada que uma fita ali, passar uma fita não resolva, tá? Passa uma fita aqui na contrapiteira, encaixou ela aqui, beleza. Ela vem aqui com um suportinho aqui para você prender ela em algum gancho, para deixar ela, né, pendurada. Então assim, considerações. Ah, esqueci de falar do acabamento dela. O acabamento dela, ela é muito parecida com a Thunder também. Então ela seria uma mangueira similar à Thunder. É... O preço dela aí tá variando aí entre 50 e 60 reais hoje, tá? Então assim, é uma mangueira um pouco mais acessível que a Thunder. Tá? Ela vem em umas cores legais. Ela vem no preto, ela vem no azul, no vermelho. Então eu diria, sim, que ela é basicamente uma V2 com piteiras diferentes, tá? É... A piteira dela é bem grande. Vou colocar aqui lá do lado, com a da Pro V2. É... Tem gente que acha exagerado uma piteira grande assim. É... Mas eu não me incomodei, eu gosto bastante dela. Eu fumo nela bastante, tá? É... O fluxo dela é... É igual da Thunder, tá? Então não tem muito o que falar dela. Aconselho a compra, sim, tá? É uma mangueira excelente. É uma mangueira excelente. Pelo fato dela ter... Aí as mesmas medidas da Pro V2. Então... Acredito que seria aí sobre a mangueira, tá? É... É aconselhada a compra, sim. Material bom, material resistente, é lavável. Então, se tirou a piteira contra a piteira, passa uma água aí e tá tranquilo. Pode aí fumar vários sabores diferentes, lavar e tudo mais, né? Coisa de mangueira lavável. E a outra novidade que eu vou trazer pra vocês seria esse sultan com a base de metal também. Então ele é inteiro de metal, tá? Ele é rosqueável. Ele rosqueia a parte do prato. Essa parte aqui ela é rosqueável. E essa parte de baixo. O downstain também é rosqueável aqui no coração, tá? Então é um arguile portátil. Ele foi comprado no turkisonline.com. Vou deixar o site aqui embaixo. E o valor dele tá muito acessível, tá? Então quem queria ter um arguile turco de qualidade pode comprar. Que não vai se arrepender. Vendedor muito extensioso. O único problema é que ele não sabe falar inglês fluente. Então ele joga lá no Google Translate e te manda o que sai na lata lá. O fluxo dele é excelente, tá? Não tem do que reclamar. Ele é compatível com o KM. Então, na verdade, essa questão de fluxo aí não me chama muita atenção, tá? Eu comprei lá pelo site, tá? Lembrando que no site você não paga o frete. Aquele valor que tá lá no site já é incluído o frete. Demorou 20 dias pra chegar. E levei uma taxa aí de 260 reais. A receita declarou como se valesse 200 dólares, tá? Então saiu mais ou menos o valor real dele mesmo. E acho que é isso aí, galera. Não tem muito o que comentar sobre as novidades, tá? Aconselho a compra da mangueira. Aconselho a comprar os arguiles no turques online. Além de ter o sultan, tem alguns outros modelos, tá? Tem bases turcas também muito lindas. E acho que é isso aí, galera. Meu vídeo fica por aqui, tá? Dê um like no vídeo pra ajudar a gente aí. Compartilhe com seus amigos. Divulgue o canal. Se inscreva no canal. Pra que a gente possa estar trazendo mais novidades pra vocês. Beleza? Então, vamos fumar. E boa fumada a todos. E boa fumada a todos.